Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra você ir pro canal, beleza? E bom, galerinha, eu vou fazer um episódio especial, galera, um episódio especial de meia hora, de novo, um episódio especial de meia hora, de Boruto e Saruto, se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes. Então, meu, tem que pegar. Imagina você ter dois episódios especiais de meia hora pra você ver no final de semana, mano. Então, deixa o seu like, porque é muito importante, e assim você pode colaborar pro especial acontecer, galera. Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, de Naruto, beleza? Que é muito importante, beleza, galera? E também é importante deixar o like, galera, porque aí o YouTube vê que você vê o vídeo e te recomendo o vídeo, beleza? E também se inscreve no canal aqui embaixo, galerinha, e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até agora, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! E aí, tá, eu vi muitos lados, vi muitas vilas, e nenhuma das vilas tinha esse tal de Saruto, ninguém sabe de nada. Ai, vamos ver se o Yuki conseguiu alguma informação, né? Ai, cadê? Ah, tá ali, aquele povo idiota. Yuki! Hã? O que foi? Você conseguiu alguma informação? Ah, não, não tinha nenhuma informação sobre o Saruto em nenhum lugar. Pra mim também não, ninguém viu esse cara, então será que deu certo a gente queimar aquele cabelo? Talvez, talvez sim, e... Ah, finalmente, a gente conseguiu! Agora a gente só precisa de fazer uma coisa, Yuki. O quê? A gente ia até aquele esconderijo dele onde tinha essa dona Jubi e pegar os nossos irmãos, né, que tava com ele. Pior, né, a gente tem que... Nossa, pior. Mas pense pelo lado bom, a gente limpou a cagada que eu fiz, pelo menos, Yuki. É, e não vai fazer mais esse tipo de coisa, né, Kurama? Ai, eu tô muito aliviado Kurama Que foi, Gilk, eu tô feliz que... Tem que aprender a não aliviar A gente tem que continuar fazendo essas coisas A gente tem que continuar salvando nossos irmãos, né? Que tem alguns presos ainda Lógico, nada de se aliviar Tá, vamos logo então, vai, Gilk Ai, meu Deus do céu, mas eu fiquei muito feliz, Gilk Eu consertei todas as cagadas que eu fiz, eu nem grito nisso Ai, 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 ai Eu também fiquei feliz com isso Aquilo lá não é real, né? Não, 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 não Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não, não Meu Deus, o Shukaku tá ali, Gilk É o Shukaku? Meu Deus do céu Ah, me salva aqui, sua besta quadrada, vem Meu Deus, vamos salvar ele, Gilk, rápido Vamos salvar, salvar, salvar Meu Deus, tá o outro, ele tá ali, Gilk Por isso que a gente não achou a informação Eles estão ali, meu Deus É o Saruto Meu Deus, eles estão aqui, meu Deus, meu Deus Vai, Gilk, vamos Vai, 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 destrói eles Ai, meu Deus Ai, eu vou fugir daqui, sai Ajuda, Shukaku Meu Deus Não, eu não quero fazer nada Ajuda, Shukaku, sua besta Ai, meu Deus Ai, eles são muito difíceis Ai, como que ele conseguiu invocar a Jubi sem todos os chakras, Gilk? Também não sei Ai, peraí, peraí Eu vou tentar ver se não tem algum chakra aqui, alguma coisa Peraí, fica aí Tá, 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 vai, eu vou enfrentar essa Jubi Vai enfrentando, vai enfrentando Agora é bem, esse Saruto Vocês acharam que vocês iam me derrotar Agora eu vou pegar o chakra dessa besta de uma cauda aqui Obrigado pelo seu chakra, Shukaku Seu maldito Tô voltando, tô voltando Gilk, ajuda aqui Calma, calma Seu gente não pode me deixar de... Eu já sei o que a gente pode fazer O que, Gilk? Eles são quase imortal, não são? São Vem cá, vem cá, vem cá O que? A gente tem que prender ele no silamento Ai, meu Deus do céu, sério? Aham Mas primeiro eu vou ter que retirar o nosso irmão dali Me salva! Eu tô sendo destruído Ai, meu Deus do céu Vamos ajudar ele logo Senão ele vai acabar morrendo Eu vou sugar seu chakra Desculpa, Tachukaku Ah, meu Deus Meu Deus O que você fez com ele? Meu Deus Gilk, a gente tem que destruir esse Saruto também Ele não vai conseguir morrer Olha o estado que ele tá Gilk Já falei, a gente tem que prender ele Gilk, olha o que ele tem na mão A gente tem o báculo É igual o do nosso pai Isso não é possível Estrói! Meu Deus Meu Deus, Gilk Você não pode ter esses poderes Cadê ele? Gilk, já sei Vamos dar essa junta de selamento, Gilk, rápido Vou lá Peguei ele, peguei ele Vai, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Coloca ele, Gilk Me solta Me solta Me solta, seu bicho Idiota Me solta Você não pode prender alguém como eu Eu sou um Deus Você não vai me prender Me solta Vou te prender sim Me solta Ai, desculpa Jutsu de selamento Meu Deus, Gilk, você prendeu a gente também, Gilk Agora vocês vão sofrer na minha mão Vamos fazer o seguinte Peraí Peraí, peraí Eu vou te... Pera, peraí Kurama Fica perto das barras, Kurama Fica perto das barras Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Do lado de fora Vem, isola ele, Gilk Vai, vai, coloca ele dentro Boa, Gilk Ai, consegui Vocês não me prenderam aqui Vocês me soltam Antes que eu comece a destruir tudo Tudo, tudo, tudo Me solta logo Nunca, vamos te soltar Você vai ter que contar pra gente Como te destruir Senão a gente nunca vai te soltar E essas barras de selamento do Gilk Você nunca vai passar por eles É verdade Ai, meu Deus Vocês estão me irritando Eu só quero concluir o meu plano do... Vocês não vão me prender aqui pra sempre Eu tenho os poderes dos seus pais Do seu pai Então eu consigo sair daqui na hora que eu quiser Ah, é? É, eu consigo sim Ah, então e se eu colocar mais uma coisinha, então? O que você vai colocar? Você não seria tão capaz Você só é uma... Agora você não vai poder usar chacra aí dentro Ah, sua besta de oito caos Você vai ser a primeira besta Que eu vou esmagar com as minhas mãos Ouviu? Quero ver você fazer isso, então Quero ser lamento Tá ouvindo que eu vou esmagar você Com as minhas próprias mãos Então foi você que me matou, então? Nesse tal futuro Que a Kurama criou Exatamente, Gil Eu que te matei porque você Você não serviu pra nada Você tava tentando me eliminar Então você tinha que morrer Ah, olha o que eu vou fazer aqui, ó Essa Kurama, ó O que você vai fazer, Gil? Ó Aí, muito bem Agora Só vai ser libertado quando tirar esse selo E você não Pense em tirar esse selo, entendeu? Ah, tá Ah, porque você sempre desconfia de mim Por que você é Kurama? Gil, 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 Gil Aquelas barras Vai deixar ele ali dentro Mas não vai apagar a existência dele A gente tem que achar alguma forma De apagar ele da existência Pior, né? E se existir algum do futuro Que pode vir pro passado Pra salvar isso aí Ai, meu Deus É muito bugante O que a gente pode fazer aqui? A gente tem que tirar dele Como que a gente apaga ele da existência? Ai, eu não sei como a gente pode fazer isso Mas Uma coisa é certa O que? A gente tem que conseguir O chakra dos nossos irmãos E os nossos irmãos também, né? É verdade Vamos Vamos então salvar nossos irmãos Vamos pegar lá onde ele deixou Porque ele não vai conseguir fazer a Jubi também de novo Verdade Está Já voltamos A gente vai naquele seu esconderijo Pegar Não, Kurama não conta pra ele Por que não? Ele tá preso Ah, é verdade Ele não pode fazer nada A gente vai pro seu esconderijo Molequinho Ai, vocês vão te ver comigo Vocês dois Eu vou esmagar vocês dois Quando eu sair daqui Nunca vai sair daí Vamos logo, Gilk A gente não pode perder muito tempo com ele Vamos logo Vamos logo Vamos logo Ai, conseguimos, Gilk Pegamos o chakra dos nossos irmãos Agora Você não quer me dar esse barril aí Não, pra eu proteger Por que você é tão desconfiado comigo? É porque tem às vezes um certo... Ah, o que que tá vindo com esse poder aí? Você tá desconfiando de mim por quê? É porque... Você tem mania de às vezes estragar as coisas, entendeu? Ai, Gilk... Ah! Ah, Kurama Toma, fique com você Eu não quero mais também esse negócio Ah, ainda bem que você me deu isso aqui, Kurama Ainda bem Gilk... Ah? Ele tava aberto ali já? Ah? Onde o senhor? Será que a Shukaku espirrou? Não sei, olha isso Meu Deus do céu Tá... Aquele menino não foi, né? Ele tá selado ali Ele tá dentro da jaula Lógico que tá... Ah, 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 ah Gilk, você não falou que o seu justiça do selamento é infalível contra ele? Não, 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 não Peraí, 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 peraí Gilk! Meu Deus do céu O que que aconteceu? Cadê, cadê? Cadê ele? Cadê o selamento? Cadê, cadê o... Meu Deus Meu Deus, Gilk, ele escapou Ele escapou, Gilk! E agora? Ai, meu Deus E agora? Ele vai vir matar a gente, Gilk Ele vai vir matar a gente Ah, não, 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 não Não pode ser, não pode ser Cadê ele? Gilk, você viu... Foi ele que fez esse buracão Foi, Gilk Você não falou que era infalível contra ele? Mas será que... Lógico que era... Peraí, deixa eu ver aqui Será que é porque ele tá naquele modo dele, Gilk Igual do nosso pai? Talvez seja Ai, meu Deus do céu Mas... Não se sabe se veio o poder de fora ou de dentro Ai, mas será que foi de fora, hein? Pera Ai, não sei Porque pode ser dos dois lados Tanto pra... De dentro pra... Ai, você tá ficando muito louco Não, mas se a gente for parar pra pensar bem Eu acho que foi de dentro Por quê? Presta atenção aqui Se ele tivesse vindo de fora Teria atravessado aqui também Já que atravessou ele, entendeu? Isso é verdade, Gilk Que boa Então foi de dentro Ele que ele... Ele que ele pulou e... Pum! Soltou alguma coisa Será que é aquele poder lá de lava Lá que ele tem lá? Aquele... Ai, é verdade Ai, Gilk E agora? Ele vai vir atrás da gente Mas pelo menos a gente pegou o Chakras Nossos irmãos Então ele não consegue mais fazer a Jubi Então a gente tem que tomar de conta disso Como se fosse a gente, Gilk É, eu vou tomar conta que nem o Rinegan Dourado Esses dois aqui Ai, meu Deus Nada fica comigo nunca, né? Ah, tu acha que eu vou te deixar correr o Rinegan Dourado? Por que não? Você acha que eu vou fazer merda? Lógico, né? Com certeza que amanhã eu vou olhar pra você Tu tá com o Rinegan no olho Ai, meu Deus do céu Tá, Gilk Você não precisa confiar em mim Esses negócios mais importantes Então vamos achar uma maneira de selar aquele menino E de apagar ele da existência Eu tenho uma ideia, Gilk Ah Ai, meu Deus do céu O quê? E se a gente apagar os dois, Saroto? Não! Não, não Cê é louco Por que não? Você vai destruir mais a história ainda Então você tem alguma alternativa melhor? E se a gente acabar apagando aquele lá O bom e só ficar o ruim? Tá, então Você tem alguma alternativa pra te apagar o ruim? Não Ai, meu Deus do céu Como eu queria que nosso pai tivesse vivo uma hora dessa, Gilk Como eu queria que ele tivesse vivo? Vai! Fala com a gente